A gente precisa falar sobre o que foi essa hecatombe, essa tragédia que aconteceu em Quito ontem, no Equador, na derrota do Flamengo, derrota acachapante lá para o Independiente. Nem o... Na meia dúzia dos torcedores do Independiente, o mais otimista da Turminha lá, porque o time é novo, nem tem torcida quase, acreditava que poderia meter um 5x0 no Flamengo, atual campeão da Libertadores. E a gente teve que narrar 5 gols do Independiente ontem, Rafa. Foi osso, hein? O Rafa foi parar até no site rival aí, no canal rival, o pessoal zoando, Rafa Penida, né, Rafa? Meu irmão, o próximo jogo que o Flamengo perder, eu espero que não seja tão cedo, a gente vai mostrar o dedo no meio, vai mandar os caras para aquele lugar. Filma aí, ô safado, né? Os caras se aproveitam, a narração flamenguista, veja a narração triste do Coluna do Flamengo, vai, sei lá, vai procurar o que fazer, meu irmão, que é o Coluna do Flamengo. Vamos narrar gol do Del Valle? E olha, a partir do segundo gol, relato pessoal, cara, começou a dar uma dor física, essa mal-estar, assim, a vontade de acabar o jogo, podia acabar o jogo porque o Flamengo completamente sem reação, time apático, time frouxo, uma bananícia, assim, que eu nunca vi, olha, fazia tempo, muitos anos que eu não vi o Flamengo tão embananado, né, como ontem, a altitude e tal, é um fator importante, óbvio que é, óbvio que é. O Del Valle é um bom time, um bom time, que caminha, inclusive, para se tornar o maior do seu país, que não é grande coisa, vai passar o, porra, LDU, Barcelona e tal, mas é um time que está em franca ascensão com um ótimo técnico, mas nada justifica a apatia dos jogadores do Flamengo naquele jogo todos, não dá para salvar nenhum, gente. Mas é. Querem derrubar o técnico, é isso? Fica a pergunta, querem derrubar o Domi? Com a palavra, os jogadores do Flamengo. Ridículo seria, se fosse verdade isso, né, a gente não sabe, o Caio Martins falou isso. Vamos dar um alô, então, um salve para a galera que está participando no chat? Pessoal, eu queria pedir para você que está assistindo aqui ao Resenha ao Vivo que, em uma palavra, descrevesse o que foi aquilo que aconteceu ontem. Vamos ver o que a galera está pensando. Descreve aí no chat, em uma palavra só, dê um nome daquela tragédia de ontem. Dê um Domi. Ah, não. Denis Valdo Barbosa, Rodrigo Corticelli, Vicente Fla, Felipe Oliveira, Tom Gutenberg estão aqui. Salve para a galera. Lembrando, claro, que você ajuda o canal, quando você entra e já deixa o seu dedão aí no gostei. A Alzira falou, me deu uma dor no peito, eu pensei que ia morrer de raiva. Felipe Oliveira, Adriana Mello, ainda veio o Domi e disse que foram só três pontos, disse a Adriana Mello. Não é? O Giovanni de Oliveira falou, bana nesse para o EBM e senti inveja. Tom Gutenberg, Vivian Santos também, foi sada, né, alto chicote comendo no ombro, falou o Tom Gutenberg, Ismael Oliveira, Rafael Assis, galera toda participando. Vamos ver a descrição. Jader Carvalho falou, pesadelo, Gabriel Emanuel, vergonhoso, Jair Oliveira, frouxos, né, o Aline Félix, vexame, Cairo Martins, boicotando. Será que, esse negócio, assim, a gente sempre tenta evitar cair nessas teorias de conspiração, tal, estão fazendo isso para... Mas é possível que pelo menos de forma inconsciente os jogadores estejam puxando o freio de mão para não se entregar tanto, assim? Fala aí, Paulinha. Cara, infelizmente, eu acho que sim. E aí, eu não sei se isso é porque... Infelizmente, a gente toda vez tem que falar do Jorge Jesus, né? Chega a ser chato, porque parece que você está comparando, parece que você está de perseguição, mas não é. toda aquela relação de pai e filho, os caras falam dele até hoje, com muito carinho, ah, eu amo aquele velhinho, o Felipe Luiz fala assim, e o Gabigol falava que tinha essa relação de pai, e aí acho que foi um baque para eles, mas eles são profissionais, entendeu? Os caras, o salário está em dia, o Flamengo tem uma estrutura de Europa, a torcida que está sempre junto, mesmo com portões fechados, está sempre apoiando, é um time que briga por tudo, então, assim, vocês têm que superar, técnicos vêm e vão, os jogadores vêm e vão, os dirigentes vêm e vão, o que fica aqui é o Flamengo, sabe? Então, eu não sei, eu acho que isso pode ser um fator sim, e ainda que seja inconsciente, só que os caras são profissionais, o salário está em dia, entendeu? Não tem justificativa, na real, eles deviam ter, cara, no mínimo que corressem, porque assim, perder acontece, mas não da forma vergonhosa, humilhante, vexatória, sei lá, eu não tenho nem palavras para descrever o que foi ontem, porque andaram em campo, ninguém tentou, humilhante, humilhante. tomou mais, porque vamos ter que dar, César, o que é de César, agarrou um monte, para evitar, César catou umas ali, que se quisessem fazer, 10 tinham feito. Mas foi em cima dele também, né Paulinha? Desculpa, até te interromper, mas assim, eu sou um crítico a tempos dos reservas do gol do Flamengo, a gente se ilude, achando que o Flamengo tem um goleiro reserva, não temos. E a gente sempre fala isso, né Rafa? Tipo, a galera normalmente fala, não, que o César é bom, a gente fala, você cai muito nível, quando você sai do Diego Alves para o César, é assim, é um abismo de distância entre o outro, mas querendo ou não, ele ainda fez umas duas, três boas defesas, então assim, no mínimo, o Flamengo podia ter tomado de 10, e aí é a maior, é a maior, é a maior derrota do Flamengo na Libertadores, e a maior derrota de um atual campeão, é inadmissível, entendeu? É inadmissível, é um nível de vergonha, de estar aqui, tendo que falar disso, porque aí quem paga o pato é a gente. E ainda assim, Simon, Paula e galera, as bolas do Del Valle foram em cima do César, e o Del Valle demorou a entender ainda no primeiro tempo que tinha um espaço, assim, era um salão de festas, assim, do meio campo para trás, o Flamengo era fácil explorar aquele meio, eles ainda tentaram demais pelas laterais e tal, erraram os passos ali. O meio aberto e eles insistindo nas laterais, né? Custaram ver aquele buraco. Estava mole fazer gol no Flamengo ontem, o time do Flamengo, olha, um time com salário em dia, como você falou, salário alto, Flamengo pagando caro, é melhor botar a molecada, bota o Sub-23 para jogar, porque eles não fariam aquilo que o time, o principal fez ontem. Todo mundo com salário em dia. Ontem, no pós-jogo aqui, eu e o Poeta Túlio tivemos uma discussão prolongadíssima, daquelas que o Flamengo gosta. É, acalorada também e tal. O Túlio, ainda bem que ele não tem um restaurante, né, Rafa, porque o cozinheiro, se fosse ruim, ele manteria, porque ele não ia demitir junto com o Caixa lá. A gente precisa identificar, ontem a gente estava falando, a discussão, o tom da discussão, né, o tema principal, foi que o Túlio se agarrava, que a culpa não era só do Domi, e eu dizia que não dava mais para o Domi, não tinha mais clima para o Domenec continuar. E o Túlio dizendo, não, não pode demitir, senão volta para aquela mesmice de antes e tal. vamos separar as culpas aqui, então, porque uma coisa que eu expliquei para o Túlio outro quando eu falei essa questão do restaurante é, se o cozinheiro está falhando e o Caixa também é ruim, eu não vou segurar o cozinheiro ruim porque, ah, não, ele tem que demitir todo mundo. Não, eu vou demitir o cozinheiro e se o Caixa ruim também tiver que ser demitido, também vai ser demitido. Então, ou se tiver que ser advertido, não interessa, cada um tem que pegar sua parcela de culpa e assumir. Uma coisa, eu também acho que não é só o Domenec, mas se a gente focar na questão treinador, o Domenec está falhando desde que chegou. Eu queria enumerar aqui, eu queria que vocês dissessem se concordam com isso ou também colocar o posicionamento com relação a essa questão do Domenec Torrento, especificamente. Primeiro, o cara nunca fez um trabalho como treinador de expressão. Ele foi auxiliar de expressão, 10 anos, 11 anos do Guardiola, mas como treinador nunca era, treinador lá na MLS que não fede nem cheiro e nunca ganhou nada. Já tinha tomado 4x0 lá uma vez na MLS com o New York. Pois é. Então, nunca... Aí, beleza. Foi uma aposta. Por quê? Porque ele veio de uma escola boa, escola campeã, Guardiola. Não era o meu preferido, acho que não era do Rafa, não era da Paula, nem isso e tal, mas eu achei que valia a pena uma aposta. Só que uma aposta não é uma certeza. Nem quando o cara tem uma carreira histórica, vencedora, é uma certeza. Imagina um cara que não tinha essa carreira, né? É uma aposta. Beleza. Aí ele chegou, fez uma coletiva linda no início, agradou todo mundo, tinha musiquinha, né? Domenech, Domenech, não sei o quê. E aí chegou e falou assim, não, eu conheço o acompanho do Flamengo, estudei, não vou mexer no time do Flamengo por enquanto, vou manter o que o Jorge Jesus estava fazendo, até que tenha tempo para implementar aquilo que eu penso. Perfeito, é exatamente isso. Não dá para entrar na cabeça de 30 jogadores da noite para o dia e fazê-los entender como é que funciona. Ele falou isso, beleza, até então a Castilha estava certinha, estava legal. Aí chegou no primeiro jogo, fez o quê? Mexeu no time, já no primeiro. No segundo, mexeu. E aí começou a fazer um rodízio maluco, mandou a Rasquereta para o banco no momento e tal. Aí a Rasquereta vai para a rede social e diz que está bem, quando aparentemente ele tinha tirado porque ele não estava bem fisicamente, a Rasquereta falou, não, estou 100% e teve que falar por meio de rede social, isso, que cria um climão pior. Aí o Gabigol vai para o banco, sai lá agarrado pelo Marcos Braz também, dando piti, mostrando que está desanimado, não sei o quê, não gostou do que foi feito. Aí ele insiste no Vitinho, aí ele continua insistindo no Léo Pereira que falha diversas vezes. Aí ele tira meio de campo do Flamengo em vários jogos e termina o jogo com um monte de atacante no desespero, a lá, sei lá, os treinadores aí aí improvisa o zagueiro na lateral. Boa, improvisou o René na lateral direita. Duas vezes, que ele botou o Rodrigo Caio e o Tulles. Tendo o cara da função ali. Então assim, é pouco tempo? Claro que é, são 11 jogos só do Domenech que está agora. Aproveitamento é horroroso, mas poderia ser, tipo, dar aquela tropeçada no início para depois alavancar. Beleza, eu concordo com o que o Tulles falou que é pouco tempo, fato. Porém, o que ele fez em 11 jogos vai de encontro ao que ele prometeu fazer. E mais ainda, ele fez mudanças que mais nos dão indícios de que o negócio vai desmantelar ainda mais do que deu aquele fiozinho de esperança de que vai melhorar daqui a pouco. Então assim, para mim, acabou. Eu não gostaria de demitir um técnico por 11 jogos e tal, mas não tem essa de vai parecer em 2013, em 2012. Dane-se com o que vai parecer. o que importa é agora, é o que a gente sabe que é agora, o que precisa ser feito agora. O cara está mostrando que vai evoluir? Não. Se estivesse mostrando, beleza, espera, perde, mas daqui a pouco cresce. Mas ele não está mostrando. Então está confuso, perdido, e parece que com o elenco rachado, sem vontade. A disposição do elenco dá uma evidência ainda mais clara para mim de que eles não estão satisfeitos também com o treinador. Não justifica, porque eles também têm que ser cobrados. Mas, se a gente focar primeiro nesse primeiro problema, eu já começo a procurar um sucessor. E vocês? E aquela fala de alívio, após o jogo, aquele negócio vergonhoso de comemorar, porque era um jogo de três pontos apenas. Rapaz, e se fosse um jogo eliminatório? A gente vai esperar que isso aconteça, que você fale num jogo eliminatório? Quer um agravante, Rafa? Quer um agravante? Quer um agravante? Quando levou o terceiro gol, falou que começou a mexer no time para poupar para o Palácio. Que isso, cara? Tem que correr atrás nesse jogo ainda. O estilo do jogo, sabe? Ele, ele, declarou que ele desistiu do jogo. Ah, não, eu comecei a mudar porque já estava perdendo mesmo, vamos poupar para outro jogo. Fala sério, né? Se o Flamengo pudesse deixar o campo ali no início do segundo tempo, o Flamengo deixaria o campo. Os jogadores e o Domenech, time sem alma, time sem aquilo lá embaixo que vocês sabem, roxo. Não é, não é. Time frouxo ontem, frouxo demais. E outra coisa, eu achei que não tinha como vergonha ser maior do que aquela, o Flamengo fazia uma vergonha maior do que contra o Atlético Goianiense. Aquilo, para mim, já podia ser o limite, assim, já deu, já tomamos de três para um time pequeno que acabou de subir e que a gente sabe que vai lutar contra o rebaixamento. E, cara, contra o Atlético Mineiro que foi a estreia dele, ele fez uma escalação razoável e ao contrário do que dizem, muita gente fala do São Paulo, o São Paulo não fez nada demais no Maracanã. O Atlético Mineiro cedeu um monte de chance para o Flamengo que o Flamengo desperdiçou, principalmente aquela do Bruno Henrique e fez um gol, desculpa a palavra, um gol cagado, um gol contra do Felipe Luiz, o cara cruzou aleatoriamente na grande área, não tinha nenhum jogador do Atlético, Felipe Luiz meteu um gol contra inexplicável. Coisas do futebol. Contra o Atlético Goianiense, segundo o jogo dele, a gente perdoa, já foi uma tragédia. Agora, esses 5x0, para mim, desculpa, gente, eu entendo quem tem paciência com o Domi e eu tive muita paciência com o Domi, como também tive muita paciência com o Vitinho, com outros jogadores do Flamengo, eu sou uma pessoa moderada, acreditem, eu estou mais exaltador, mas eu sou calmo, sou tranquilo. Mas também acho que estou com o Simon, para mim, não dá mais para o Domi. E aí, Paula? É, para mim também não dá mais e assim, o Rafa fica mais comigo aqui durante as resenhas, eu também tive muita paciência com o Domi, sempre falei que a gente precisava dar esse tempo, porque, enfim, eles assumiam, né, a gente está treinando nos jogos e aí a gente sabia que não ia ser da noite para o dia e eu até falei algumas vezes que, pelo menos no setor ofensivo nos últimos jogos contra o Bahia e contra o Portaleza, eu tinha visto uma melhora, também não vou me eximir porque está gravada aí, eu falei mesmo que eu estava vendo pelo menos no setor ofensivo, mais triangulação, e eu achei que pelo menos isso ele tinha conseguido arrumar e falava que ele precisava arrumar a defesa que continuava batendo cabeça e aí chegou ontem e ele mostrou que o mínimo de evolução que eu pude destacar em duas partidas deixou de existir e aí, como eu falei ontem, é claro que sem querer tirar a culpa de todo mundo porque não vou ficar aqui passando pano para jogador que andou em campo, entendeu? Inadmissível, Gerson andando vendo os caras passarem, Arão andando vendo os caras passarem, mas assim, vamos falar dos jogadores depois. Tive muita paciência com o Domi, acho que acreditei, porque também não adiantava a gente querer queimar o cara com dois jogos, porque como o Rafa falou, se fosse esse imediatismo contra o Atlético-Ganian, esse tchau e abraço, porque é inadmissível aquilo ali, mas ontem foi uma coisa assim, absurda e aí o cara vai e fala que mexeu para poupar, que foram só três pontos, aí depois falou, ah, não achei o time tão ruim, o time correu, pô, que jogo ele viu? Não achava pático, não estava pático. O time correu, entendeu? Ele falou que não achou tão ruim, só faltou o Flamengo, só faltou o Flamengo, só faltou o Flamengo. Aí você vem falar da altitude, a altitude foi o menor dos nossos problemas ontem, entendeu? Porque o Flamengo nem correu, você não pode nem falar que cansou, você vai cansar do quê? Os caras nem correram, entendeu? A gente foi nosso maior adversário, literalmente, o Flamengo entregou o jogo, sabe o que me lembrou? O 7x1 da Copa, igualzinho, mesmo o roteiro, Brasil que viu a Espanha jogar e que não tinha poder de reação nenhum. Alemanha. Se olhava para aquele jogo, Alemanha, desculpa, se olhava para aquele jogo, você falava assim, vou tomar mais. Eu achei que o Flamengo ia tomar uns oito, o Henrique Galo falou aqui, só faltou, foi lindo, galera. Não, só faltou falar que o Stas era bonito, mais bonito que o Maracanã, foi só o que faltou. Faltou assim, o time teve alma, cara, faltou isso, em espanhol. Olha, tem o retrospecto dele. Pessoal, a produção separou alguns números aqui, Rafa, viu aí? Rafa e Paula, a produção separou alguns números sobre 11 jogos dos últimos treinadores do Flamengo, né? Foram 11 jogos feitos pelo Domenech até então, e a gente tem 11 de cada um. O início do Jorge Jesus não foi maravilhoso, a gente sabe disso, né? Mas a gente via a coisa acontecendo, o resultado, o resultado não chegava, mas a proposta de jogo, como o time se apresentava era outra coisa. Vamos começar pelo Jorge Jesus. em 11 jogos, ele teve 6 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Abel Braga, em 11 jogos, tudo bem que o Abelão começou no Carioca, que foi bem mais mumu, né? Foram 8 vitórias, eram 8 vitórias feias, horrorosas, né? Mas foram 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Dorival Júnior, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota, e o Barbieri, se ontem, cessou, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O Domenech, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O pior aproveitamento de todos. O melhor, por incrível que pareça, era do Abelão, porque começou no Carioca, eu desconsideraria isso, tem que levar em conta, jogando contra o Macaé, contra o Boa Vista, é uma coisa. Agora o Jorge Jesus tinha 63% a essa altura do campeonato e o Domenech, 51% apenas. E uma classificação heróica, né? Na Copa Libertadores, tudo bem. Teve uma eliminação também na Copa do Brasil e o futebol é apaixonante exatamente por isso, né, rapaziada? Porque vai que o Flamengo é eliminado, né? Graças a Deus não foi. Graças a Jesus também, né? O JJ não foi. Naquela Libertadores, o Primelec, nas oitavas do Maracanã, nos pênaltis. Como é que ficaria o clima para o Jesus? Os jogadores iam ter motivação para continuar naquela pegada no Campeonato Brasileiro? A história do futebol muda. Uma bola que entra, uma bola que bate na trave, né? Como aquele pênalti do Diego no Atlético Paranaense e nas finais, mais de trás, muda a história, né? E o Jesus precisou ter esse início cambaleante, dessa oscilação para depois engrenar. No Domi, a gente vê que ele, cara, ele está abaixo do Barbieri, ele está abaixo do Dorival, que pegou também técnicos que chegaram também em situações mais parecidas com ele. O Abel, o Simon já falou, é Copa Mickey, acho que nem entra nessa estatística, né, Florentino? E principalmente no Campeonato Carioca. Então, como diz o Kika, beijo para o Kika, não cai na prova, né? O Abel é um caso diferente. Mas o Domi é aquilo, né? É abaixo da crítica, porque 51% é aceitável num Bahia, num Curitiba, num Atlético Goianiense, é legal. No Flamengo, irmão, com esse... Tem quatro derrotas com duas goleadas, né? Com duas derrotinhas, né? Perdendo o jogo dentro de casa, tomando cinco competidores, não pode. Ó, o detalhe é que o Jorge Jesus teve essas duas derrotas nos 11 primeiros jogos. Depois disso, o Flamengo perdeu só mais duas vezes durante toda a história do Jorge Jesus no Flamengo. Foram quatro derrotas no total. Em um ano, em mais de um ano que ele ficou aqui. Agora, o Domenic, não, já bateu a meta. E, cara, tomara que a gente esteja errado. Se ele continuar, de fato, e ele está balançando no cargo, se ele continuar, tomara que ele cale a nossa boca. Estou torcendo aqui por ele. Vou ser o primeiro a bater a palma de pé para o Domi. Agora, tem também, Simon e Paulinha, muita gente que aproveita essa oportunidade e fala, ah, mas tinha que trazer o Ramires. O Ramires é um técnico de 35 anos que só treinou um time nanico desse tamaninho. O Del Valle é um time em ascensão, ele é um técnico que eu acho que vai brilhar, tem uma carreira brilhante pela frente, pode até um dia ser técnico do Flamengo. Mas, não dá para falar que a escolha do auxiliar do Guardiola e tudo mais foi uma escolha errada. Eu preferi até o Carvalhal, mas eu via Domenech e Mar, o Miguel Ángel Ramires, como escolhas que fazem sentido. Em termos de conhecimento do futebol sul-americano, pensando em Libertadores, talvez até o Ramires fosse uma escolha mais coerente mesmo, eu entendo isso. Mas tem muita gente oportunista, principalmente na imprensa, grande, ah, esse cara é estagiário e tal, aí também é complicado, né? Mas tomara que ele cale a nossa boca. Tchau, tchau, tchau.